Tan, 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 tan ta-ra, tan, ta-ra. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso. A grande questão é a seguinte. O que desperta a força? A força está te chamando... Eu realmente estou muito ansioso. Rei é Jedi. O mundo está ansioso. Ray... Vai ser ela. A Ray tem um início parecido com o Luke Skywalker, né? Na Fazenda e tal, e tem aquela voz de Luke Skywalker. A força sempre foi forte na minha família, né? Eu acho que ela deve ter... Uma ligação ali. No início, as especulações eram muito sobre o personagem do John Boyega. Mas acho que de cara ali já mostrou que não vai ser bem assim. Acho que vai ser ela, com certeza. Porque ele é meio que um Stormtrooper. Ele é Stormtrooper em crise, que depois aparece com um sabro de luz. Eu tô louco pra ver esse arco dramático. E eles estão segurando a onda de mostrar o que é que vai... O que é? Eles escondem a história. Isso precisa ser... Tem que bater palma. Acho legal, acho bacana. Você vai saber a história na hora que a história acontecer. 32 anos depois do final da trilogia original, né? Quer dizer, pega onde o retorno de Jedi terminou. Isso é muito incrível, muita responsabilidade. Nesse filme, são 35 anos depois, né? 30 anos depois da derrota do Império. É, porque se eles acabam com o Império, a República volta e agora... Vai ter uma tomada de poder, né? O Kaloran quer trazer o Império de volta. Nothing will stand in our way. É um vilão que... Meu Deus, tudo que eu já vi sobre ele ali é incrível. Porque ele vai ser um fã. É como se fosse a gente, assim, de certa forma. Só que ele é um fã do Império, entendeu? Ele é um fã do Darth Vader. É um fã do Darth Vader. Ele vai fazer com que o Império rise again, né? Aquela coisa de novo por causa desse fanatismo. Eu vou continuar o que você começou. É, você já viu pelo trailer ali. Incrível, incrível. Quando ele mostra aquela máscara do Darth Vader. Eu vou terminar o que você começou. É incrível. Toda a destruída. Meu Deus do céu, cara. É uma emoção. É só momentos de arrepiar. E o sabre de luz dele, gente... Vai ser um dos ícones do filme. Assim como o BB-8, que eu adoro, já amo de paixão. Quando eu vi o teaser, aí fiquei assim... Eu queria cada migalhinha que aquele teaser pudesse me oferecer há um ano. Aí mostrou essa coisinha rolando no deserto. Não, mas você sabe que ele foi inspirado num projeto do R2-D2, pro primeiro filme que foi inviabilizado, porque não tinha como o ator fazer aquilo ali. Eu consigo imaginar os personagens dessa nova geração que vão ter peso de ícone, que vão ter aquele status mesmo de uma coisa, sabe, ícone que vai ficar na história. Real sets. Practical effects. Você está aqui, mas você não sabe essa história. Mas é impressionante, cara. Eu fui ver Garnage de Estrelas no cinema, quando lançou. Aí fui ver Em Pre-Contra-Ataca. E era uma outra coisa. Era um filme que não tinha... Era um filme sombrio. Era um filme... É o melhor, né? E era um filme do meio, cara. Pegava uma história começada e entregava... Que tinha aquele gancho. Quando é que virá o próximo? O Retorno do Jedi. Três anos esperando o Han Solo sair, né? Daquela cara bonita. Desde o início, quando o Han Solo entra no episódio 4, é quando o filme pra mim começa, assim. Ele é cool. Ele é politicamente incorreto. Quer dizer, George Lucas tentou dar uma corrigida... Aquela maquiada, né? Tinha que ser legítima a defesa... Bem, gente, ele atirou primeiro. Great child, kid. That was one in a million. Quando a princesa Leia fala pra ele... Eu te amo. Ele fala... Eu sei. I don't know where you get your delusions, laser brain. Eu acho que o personagem do Oscar Isaac vai ser um... Um, vamos dizer, é... Vai seguir a linhagem do Han Solo. Acho que, bem, primeiro que o ator tem tudo pra isso. Oscar Isaac é incrível. Vai ser o personagem carismático. É. Vai ser o personagem mais assim... Com menos poderes, né? E mais carismático, mais próximo da gente. Ele tá bem misterioso no trailer. E ainda tem ali outros personagens que não foram muito bem revelados. Que a gente pode... Que pode acontecer alguma coisa com eles também. Eu quero ver o Luke Skywalker. Luke Skywalker. Então, será que ele tá no lado... Porque agora era o lado negro da força, agora era o lado sombrio da força. Sombrio. Então, uns dizem que o Luke Skywalker vai surgir como se fosse um Obi-Wan Kenobi. Mas... Amargurado? Amargurado, meio que o lado... Alcoólatra. O lado sombrio da força. Ah, é? Dizem. Bem, o que dizem, talvez, se a mão do Luke, que é uma mão de metal em cima do R2-D2, se for ele mesmo, até pode mostrar que ele tá meio na situação um pouco precária, ou isso, exilado e tal. Porque, cara, já tinha a mãozinha igual a mãozinha lá. Eu acho que ele tá exilado. Não, a ideia, o plot do filme, eles estão buscando o cara. O cara tá sumido em algum lugar. Estão atrás do Luke Skywalker, que é o cara da profecia, né? É, é, é. Chewie, nós estamos em casa. Não, não, não. Pra mim, um dos grandes momentos do trailer é a Millennium Falcon ali. Ah, aquilo é incrível. Aquilo é incrível. E você vê as manobras que ela faz, cara. E, cara... E ela é indestrativa, né? Tá ali. Millennium Falcon, como diz o não solo sempre, ela tá sempre lá. Não. E a entrada dele... Sério, nesse trailer, os mais recentes, quando ele aparece com o Chewie ali, cara, acho que é um dos momentos... É. Vem uma lágrima, assim. O que acontece, eu não tenho que chorar. Cara, eu não tenho nenhuma dúvida que J.J. Abrams vai fazer um trabalho absurdo, assim. Porque ele não era nem fã de Star Trek e fez o que fez. No Star Wars, que ele é fã, que ele cresceu. Os atores da nova geração são fãs de carteirinha. Então eles ficavam assim, ó, olhavam cenários e ó, né? E é isso, ele trouxe a galera que gosta, trouxe a galera que é fã, tanto na produção quanto na frente das câmeras também. Eu estou literalmente desculpando, isso é insano. Ele foi sagaz de se juntar de todo mundo que ele deveria estar com o time. Sim, exatamente. E vai ter a volta também dos grandes atores da trilogia original. E essa interação entre eles, entre as gerações, vai ser uma coisa muito emocionante de ver, cara. E o mais legal de tudo, não tem esse peso todo sobre J.J. Abrams. O próximo filme não é ele que vai dirigir, e o seguinte também não é o diretor do oitavo. Assim, eu acho que tem um peso gigante, que a expectativa é... Mas assim, eu acho que não tinha ninguém que aguenta a pressão que nem ele. Nós precisamos encontrar alguém que possa sobreviver aqui. Eu não vi a versão sem as alterações e tal, mas... Mas quem viu? Eu vi! Eu estava lá! Barba branca aqui. Olha só. Olha só. Barba de Obi-Wan Kenobi. Barba de Obi-Wan Kenobi. Eu sinto que esse filme vai realmente ser uma volta a tudo que havia de bom na franquia. Vai ser divertido, vai ser romântico, vai ser tenso também, né? Porque tem cenas dramáticas e tem atores de verdade ali também. Está muito difícil dormir à noite sabendo que está cada vez mais próximo e a gente precisa ver isso, cara. Olha o seguinte, eu quero combinar com vocês. Depois que todo mundo vê o filme, vamos nos reunir aqui para falar sobre isso. Tem ressalvas, alguma coisa do tipo? Não, então é isso aí. Não, ressalva nenhuma. Star Wars, despertar da força. Vem. 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 E você aí, se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo o que você mais espera dessa trilogia nova e deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos se você quer ver mais desse bate-papo aqui, beleza? Valeu. Que a força esteja com todos nós.